Bom, para você que usa o Tianviu para uso particular e não usa o Tianviu para uso comercial e sua conta foi bloqueada injustamente, a Tianviu tem uma solução para desbloquear sua conta. Porém, você só pode adicionar um computador para acesso remoto. Você adiciona o seu computador matriz. Primeiramente, você deve fazer login no seu Tianviu e identificar qual é o seu ID de acesso. Bom, você identificando o seu ID de acesso, você agora vai clicar no link de desbloqueio que eu vou deixar aqui embaixo do meu vídeo nos comentários. Neste link de desbloqueio, você vai enrolar a página para baixo e preencher esse formulário. Onde está escrito, pode reativar o meu ID do Tianviu? Aí você vai digitar o seu nome, seu sobrenome, o e-mail que você usa no Tianviu, sua cidade, o CEP e o país. Também, ali você vai achar um campo em cima de onde está escrito. Clique aqui para adicionar a ID. Bom, segundo informações, né, segundo informações, dá para você adicionar até 10 computadores para uso particular, gratuito. Mas eu não recomendo. Eu não recomendo porque geralmente a Tianviu está bloqueando mais de dois computadores. Então, você vai digitar ali o seu ID que foi bloqueado, vai adicionar. No caso, eu coloquei o ID do meu computador e o ID do segundo computador, né, de onde foi bloqueado. E preenchi esse formulário. No caso, eu escrevi My Computer 1 e My Computer 2. E escrevi em inglês também, né, que só uso para uso particular e que os dois computadores são meus. Logo em seguida, ele pede para você fazer a sua assinatura digital. Você vai clicar nos dois botãozinhos ali, confirmando, né, que você reconhece que os dados são válidos e pode comprometer a redefinição. Ao enviar o formulário, eu entendo que o Tianviu pode processar meus dados pessoais com o objetivo de reativar meu ID do Tianviu. Após preencher o formulário, você vai clicar no botão gerar PDF. Esse PDF é só para você ter uma cópia do seu pedido de desbloqueio. Apenas isso. E em até 24 horas, no meu caso, demorou 24 horas, foi super rápido. No meu caso, o Tianviu desbloqueou em 24 horas. Mas, tem pessoas que demoram até 48 horas, 72 horas. Mas, geralmente, a Tianviu desbloqueou. E caso você consiga desbloquear, volte aqui no meu vídeo, curta, comente, compartilhe. Ajude o meu canal a crescer. Eu agradeço muito. E caso você tenha problema de não conseguir desbloquear, muitas pessoas estão substituindo o Tianviu pelo Ndesktop. Em menos de 24 horas, eu recebi um e-mail da Tianviu confirmando o desbloqueio. No e-mail, diz o seguinte. Seu ID da Tianviu foi redefinido com sucesso, ou seja, desbloqueado. Querida usuária, muito obrigado por nos enviar sua autodeclaração de uso privado. Redefinimos com sucesso os IDs do Tianviu que você enviou por meio de formulário fornecido anteriormente. Reconhecemos que você está usando o Tianviu apenas para uso privado nesses dispositivos. Olha, pessoal, eu recomendo que vocês usem somente dois computadores. Um computador matriz e outro computador filial. Muitas pessoas dizem que pode usar até 10 computadores para uso privado. E para uso particular, até 500 computadores. Pagando a Tianviu, você pode cadastrar até 500 computadores. Usando gratuitamente, muitas pessoas dizem que você pode usar até 10 computadores. Mas eu não posso afirmar isso porque eu só uso dois. Então, fica a seu critério. Espero ter ajudado. Tchau. Tchau. Tchau.